Recepção lotada demora no atendimento do PA da Praia do Suá. Enquanto aguardava a vez, a criança de 3 anos não aguentou e passou mal. Foram 9 horas de espera. Estou aqui desde 11 horas, tenho que fazer outra ficha para ele ser atendido de novo, porque duas horas da tarde ele teve que fazer um exame, só saiu agora 7h30 da noite o exame. Agora tenho que fazer outra ficha para ser atendido de novo, agora tenho que esperar mais de novo, agora não sei que hora que eu vou sair daqui. Lá dentro a situação foi registrada com o celular. De porta em porta, alguns consultórios vazios, sem profissionais. Na maca da emergência está seu dorsilã de 57 anos. Após sofrer infarto, entrou na fila por uma transferência. O filho dele que filmou. Adriano está desesperado em busca de vaga. E a nossa dignação é que ali não tem um suporte no qual ele precisa ter. O perigo é ter outro infarto consecutivo como já teve o primeiro. A produção do hospital não sabe nos informar, a equipe de enfermagem, os enfermeiros não têm abordagem para nós. Nós ficamos assim soltos, ficamos aleatórios lá dentro. Enquanto Adriano buscava informações na administração do PA, a mãe dele, esposa do paciente, pediu para acompanhar o caso. Mas foi impedida pelo segurança da unidade, que segundo ela, agiu de forma constrangedora. E ainda tentou intimidar, colocando a mão na arma. Revoltada, a família ligou para a empresa de vigilância e o profissional foi substituído. As equipes do PA também acionaram a guarda municipal. Ele segurou no meu braço, com a mão na outra mão, ele segurou a arma. Igual eu falei para a moça na administração, o que eles estão esperando? Que o paciente venha a óbito para eles tomarem a providência? Aí não precisa mais. A presença de autoridades de nada adiantou. Para os pacientes, os dilemas continuaram. Mais de duas horas que não chamam ninguém para poder ser consultado. As crianças estão passando mal, estão me gritando aqui, está horrível. Esta mulher reclama da falta de estrutura da unidade. O marido dela está no mesmo quarto de seu dorcilã. 24 horas dentro de uma salinha de emergência, e não de uma sala que deveria ter todos os aparelhos para supir em caso de alguma necessidade maior, como a própria médica falou. Tentei conversar com algum responsável do PA, mas a resposta é sempre a mesma. Assessoria de imprensa. Sempre. E não é que depois disso o atendimento foi mais rápido? Segundo os próprios pacientes. Agora que vocês apareceram aqui, que eles resolveram chamar, olha a situação que chegou, olha o ponto que chegou. Precisa chamar a reportagem, televisão para mostrar que agora o atendimento está andando.